Refiro-me, senhora Presidente, ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, lançado no dia 28 de abril pela presidente Dilma Rousseff, confirmando uma promessa feita ao longo da campanha presidencial do ano passado. Aliás, ainda como governador, nós fazíamos uma busca de compreensão do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente Dilma, então, ministro-chefe da Casa Civil, sobre a necessidade do Brasil completar o seu sistema de educação, especialmente nessa área profissional, exatamente cuidando de um setor ainda em aberto, ainda, eu diria, com algumas opções, mas ainda não integrado à rede de educação. Nós temos um sistema que trabalha a profissionalização superior e a pós-graduação, um sistema de ensino técnico profissionalizante, normalmente feito no período do ensino médio, os dois, inclusive, com uma rede desse modelo, que é um misto de à distância e presencial, o EAD, o ETEC e, ao mesmo tempo, o AUAB, que é o da Universidade Aberto, e o ensino técnico tecnológico. Nós temos um crescimento nessa área, basta ver a expansão das universidades federais do nosso país, da própria estrutura de ensino superior estadual e também, eu destaco ainda, das faculdades. Destaco ainda a necessidade de seguirmos nessa direção também com a expansão do Instituto Federal, iniciada no governo do presidente Lula e que prossegue agora no governo da presidente Dilma. Pois bem, esse programa, ele olha exatamente essa outra área, quem terminou o ensino em algum momento e não teve a oportunidade de uma profissão, ou quem tem um nível de escolaridade mais baixo e precisa de um curso de curta duração. Então, é para esse público, e é um gigantesco público, que o Brasil está olhando no Pronatec. Esse programa, que dá continuidade à expansão do ensino técnico promovido pelo governo Lula, tem o objetivo de equacionar um problema que acaba representando, de fato, um entrave relevante para o nosso crescimento econômico, que é a falta de mão de obra especializada. Para reverter isso, o Pronatec prevê a construção de mais 200 escolas técnicas até o ano de 2014. Escolas que se somarão às 140 que já existem e trabalhadas à expansão desde 2002, até 2002, melhor dizendo, e às 214 construídas durante o governo do presidente Lula, o que elevará o número total desses estabelecimentos para 554 unidades em todo o Brasil. Ademais, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social vai disponibilizar para as escolas do Sistema S, SESI, SENAI, SESC, SENAC, recursos da ordem de R$ 3,5 bilhões para a sua expansão.